Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia oito de janeiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Dirigir sem cinto de segurança e falando ao celular, lidera ranking de infrações no trânsito em Três Lagoas. BR-262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, registrou 183 acidentes, com 22 mortes ao longo de 2023. Empresa de celulose está com vagas de emprego para Três Lagoas e Água Clara. Projeto de arborização é iniciado em Três Lagoas e prevê o plantio de mil mudas. O mutirão de limpeza retorna nesta segunda-feira em novos pontos do bairro Vila Nova e as unidades de saúde de Três Lagoas terão estendido, horário estendido até as dezoito horas a partir desta segunda-feira. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto, os destaques do setor policial. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, iremos falar de um idoso que teve a casa invadida por ladrões e vários objetos furtados enquanto tiravam descanso durante a tarde. Ainda iremos falar de um linchamento. Uma transexual foi violentamente agredida e a suspeita é dívida de drogas. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo, já já então a todas as... Já já então todas as informações do setor policial. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Vamos falar do primeiro imposto que vence no mês de janeiro, o IPVA. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel, quem chega agora com o seu destaque é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje nós vamos falar sobre a inclusão da vacina contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunizações e o que isso muda na prática. Já já você acompanha mais detalhes. Tá aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com altas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. Para esta segunda-feira, a previsão é de céu ensolarado e probabilidade de chuva típica do verão, que chove em alguns locais, enquanto outros sofrem apenas um aumento de nuvens. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e cinco e a máxima poderá chegar a trinta e cinco. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e quatro e a temperatura máxima de trinta e cinco. Aparecido do tabuado, registra a temperatura mínima de vinte e cinco graus e a máxima de trinta e seis. Inocência tem mínima de vinte e três e a máxima de trinta e cinco. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima deverá ser de trinta e seis graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, verdejante, né? É. Vinte e seis graus e a temperatura neste momento, nessa segundona, aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar já no limite ali, sessenta por cento. Sessenta por cento. Sessenta por cento. Vamos aqui abrir a janela pro céu de Três Lagoas, temos imagem dele que com certeza vai ser igual ontem, reinando absoluto, solzão daqueles, um pra cada um, poucas nuvens e eu acho que nenhuma previsão de chuva, Ana? Calorão, viu, Totó? Quente, hein? É, se o final de semana foi quente, prepara-se, viu, gente? Porque o sol realmente predomina e o calor deve prevalecer neste início de semana aqui em Mato Grosso do Sul. A temperatura máxima, a máxima prevista aqui pro estado será de trinta e oito graus, viu? A capital Campo Grande tem céu claro, vai registrar mínima de vinte e quatro e a máxima pode chegar aos trinta e dois graus. A semana deve ser marcada por pancadas de chuva e temperaturas entre vinte e nove e trinta e três graus na capital. Outras máximas pra esse início de semana, Três Lagoas, então, né? Pode registrar o máximo aí de trinta e seis graus hoje segunda-feira, gente, sem previsão de chuva, tá? Então a semana começa quente, ao longo da semana podemos ter pancadas de chuvas em algumas cidades aqui do estado, mas tudo indica que vai ser uma semana de muito calor em Mato Grosso do Sul, como já é esperado, né? Janeiro, estamos aí no verão, final de semana fez um calorão danado e pra hoje não será diferente, gente, se hidrate bastante, tome bastante água, bastante líquido, porque o Antônio Luiz vai ser quente, viu? Tá pegando, viu? Tá pegando mesmo, esse verão vai ser diferenciado aí muito mais do que os outros aí que a gente já passou já, né? Com o fenômeno... Olha, a conta de energia esses próximos meses eu te falar, hein? Tem doído, tanto tanto a de energia elétrica como a de água, né? É, olha porque consome muita água, né? Toma muito banho, né? Acaba lavando a área, né? Enfim... E na energia é o ventilador... Ar-condicionado... Ar-condicionado ligado... Tem condições, em casa os dois, não tem como ficar... É, não tem jeito... O ar ou o ventilador não tem como... Ou você abre a porta da geladeira e fica... É... Aí o consumo aumenta mais ainda, não tem jeito, e olha que tem gente reclamando do valor da conta de energia... É, tá pegando... É, todo mundo pagando já uma energia cara, né? E... Acima de trezentos, quatrocentos reais... Tem gente que paga muito mais que isso, hein? É muita coisa, né? Enfim, né, gente? É o calorão, verão brasileiro, seis horas e trinta e nove minutos agora, seis e trinta e nove, vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo com Alfredo Neto, Alfredo chega trazendo pra gente agora as primeiras notícias da polícia, vamos saber das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas vinte e quatro horas, ao longo do final de semana, né? Aliás, hoje é segunda feira, é hora da gente atualizar os dados da polícia com o Alfredo Neto pra gente saber como foi o fim de semana aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você, Alfredo. Olá, bom dia novamente, Ana, Antônio Luiz e a todos. Ana, vamos começar falando de um furto registrado na madrugada de sábado no bairro Paranapungá, aonde um comerciante teve a casa invadida por ladrões que três criminosos acabaram fazendo a festa no comércio desse idoso. A vítima de sessenta e quatro anos procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por dano e furto. Ele relatou que dormia quando por volta das três da madrugada ouviu um barulho nos fundos, saiu para ver e viu que a porta do comércio dele estava arrombada. No local ele presenciou ali a falta de alguns pares de óculos solares, também alguns maços de cigarro, camisetas, entre outros produtos que o trio acabou levando. Algumas testemunhas falaram pra ele que viu três pessoas saindo correndo do local com os pertences e o mesmo registrou o boletim na DEPAC para que a polícia civil faça uma investigação. Ana, o bairro Paranapongá vem sofrendo com um problema crônico que são os usuários de drogas que ficam ali perambulando pelas ruas e causando transtornos. Entra na frente dos carros, das bicicletas, você que estiver conduzindo tem que frear, senão é xingado até até a de uma pedra quando o seu veículo ou contra você por conta desses usuários que se intitulam os donos da rua e é claro, os números de furto começaram a subir novamente ali no bairro Novo Oeste ou no bairro Paranapongá, perdão, por conta desses furtos que vem sendo registrado por conta dos usuários que permanece dia e noite ali acordados sobre o efeito da droga para poder furtar e continuar se entorpecendo. A polícia militar faz rondas no local, abordagens rotineiras em suspeitos para cumprimento de mandatos ou prisão e apreensão de produtos ilícitos e daqueles que possam estar portando, mas não havendo nada de ilícito ou mesmo esses não sendo pedidos pela justiça para recaptura, eles acabam sendo liberados e aí durante a madrugada ou até mesmo na luz do dia, eles acabam invadindo as casas, os comércios e causando esse tipo de transtorno para poder se manter entorpecido, adquirindo aí as drogas a qual eles fazem uso por meio do escambo, que é furtando os produtos nas residências e comércios dos moradores do bairro Paranapongá e trocando por drogas ou vendendo para receptadores que não se importam de estar comprando produtos furtados para poder financiar o tráfico de drogas e também os usuários que continuam numa vida reféns do entorpecente. Ana? Fred, os moradores precisam ficar atendos, né? Manter as suas residências aí fechadas, né? E é importante que os vizinhos também ajudem a cuidar das casas, sempre quando verificar algo de estranho, chame a polícia, porque realmente está complicada a situação, muitas pessoas, muitos moradores reclamando aí dessa situação, não só no Paranapongá, como em outros bairros da cidade, a gente tem visto que infelizmente a onda de furto voltou a acontecer em residências arrombamentos, né Alfredo? Inclusive aqui no bairro da Lapa, uma família teve a casa toda arrombada, gente, em outros pontos da cidade também, um descuido, eles entram ali, reviram, levam pertences, que faz falta pra esses moradores, porque a gente sabe o quanto é difícil pra se comprar um pertence, uma televisão, uma bicicleta, é algo que seja, né? Que está ali dentro da residência faz muita falta pro morador e geralmente essas pessoas não estão nem aí, por conta do vício mesmo, então o Teres Lagos registrando muitos furtos, Paranapongá, Lapa, aliás, em todos os bairros da cidade a gente tem visto muitos problemas de furtos, a polícia precisa ficar atenta porque eu vou te falar, viu? Os moradores não aguentam mais e é difícil, né gente? Você chegar na sua casa, se deparar com a casa toda arrombada, toda revirada e ainda sem os seus pertences, é uma sensação de insegurança total, Alfredo Neto. É, Ana, infelizmente é uma situação que não acomete somente os moradores do Paranapongá. Eu ia falando o bairro Novo Oeste, que no Novo Oeste tivemos também a ocorrência de um apartamento que foi invadido e por sorte a vítima não teve os pertences furtados assim que os vizinhos perceberam e começaram a se movimentar e os marginais acabaram intimidados e foram embora. Sexta-feira, Ana, tivemos aqui na área central uma barbearia que foi arrombada e o proprietário dessa barbaria teve várias, vários pertences furtados, ferramentas de trabalho, produtos para venda, produtos para uso em geral ali e no domingo, ontem, tivemos outro arrombamento aqui no centro em um comércio, aonde um salão de beleza acabou sendo violado por criminosos que tentaram furtar a fiação elétrica. A polícia militar foi chamada, orientou as vítimas a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, fez rondas pela área central, mas sem as características dos suspeitos, ficou difícil fazer a detenção de algum suspeito para averiguação. Infelizmente outra região que vem sofrendo também com a grande permanência e movimentação de usuários de drogas que é a área central, aonde esses mesmos se abrigam ali na praça senadora Ramestepet e aproveitam o calar das horas da madrugada para poder cometer atos ilícitos dos comércios e assim angariar produtos para trocar por entorpecentes ou conseguir vender para receptadores e assim continuar com dinheiro no bolso comprando craque ou maconha e cachaça e continuar na vida do crime cometendo atos ilícitos para poder manter o vício Ana. Exatamente Alfredo e aí depois né que os cidadãos de bem é lixa essas pessoas né bate nessas pessoas aí né tem toda aquela polêmica mas coitado ah não pode fazer isso mas chega uma hora que as pessoas não aguentam mais tá certo violência gera violência a gente nem deve incentivar esse tipo de situação mas é que chega um ponto que as pessoas não aguentam mais né dão duro danado as pessoas acordam de madrugada trabalham sete oito dez onze horas por dia para poder levar o sustento para casa para comprar os seus bens trabalham honestamente aí vem essas pessoas que não querem nada com nada e acaba aprontando né enfim não querem trabalhar só querem saber de usar drogas e chegamos a um ponto que a sociedade não aguenta mais e as nossas autoridades precisam se atentar para isso também para esse problema de segurança pública que a gente sempre fala mas um problema social também já passou da hora de três lagoas ter uma clínica de reabilitação para esses dependentes químicos não dá mais para conviver com esses problemas gente a gente sabe que tem muita gente malanda que não quer nada com nada mesmo e mas tem muita gente que não consegue deixar esse vício e acaba furtando roubando para sustentar o vício então as autoridades precisam se atentar para isso as nossas os nossos governantes aqui no estado os nossos deputados federais estaduais os representantes de Mato Grosso do Sul precisam se atentar que o estado não tem gente com exceção de Campo Grande e Paranaíba não se tem mais clínica de reabilitação lugar nenhum para para tratar esses dependentes químicos ficam aí as igrejas as igrejas fazendo esse papel hoje a gente vê aqui em Três Lagoas igreja Peniel tem a igreja Batista que tem esses projetos aí para recuperar essas pessoas que a tem que ser por vontade própria também né eles têm que aceitar é mas já passou da hora tem que ter clínica para reabilitar essas pessoas tratamento clínica de internação quando eles não querem por bem tem que ir forçado porque tem que algo tem que ser feito o que não dá mais é para a sociedade continuar convivendo com esses problemas gente e como que está tendo usuários de drogas andarilhos em Três Lagoas é um problema social muito grande a cidade vai crescendo e os problemas sociais vão acompanhando então tem que se atentar para esses problemas sociais Alfredo é Ana infelizmente esses problemas acontecem à luz do dia aos olhos de todos usuários de entorpecentes que utilizam as vias públicas como moradias como palcos de horrores ringues de lutas e não se intimidam de estarem cometendo atos ilícitos com consumindo entorpecentes na frente de crianças de famílias para eles as regras não valem a droga tomou conta e a racionalidade acabou pedindo licença e saindo algo precisa ser feito precisa ser estudado enquanto as igrejas fazem esse papel social na tentativa de reintegrar esses trabalhadores estudantes que se desviaram da vida a voltar para o seio familiar e a sociedade a gente vê que esses mesmos pedem apoio das instituições governamentais para poder conseguir se manterem funcionando e assim atender aqueles que já estão lá e com os números que vão aumentando de viciados em drogas e álcool a gente vê que falta um pouco aí de apoio tanto de empresários como também do setor público para poder apoiá-los já que até hoje em Translagoas a terceira maior cidade do estado e a gente vê que com esse número crescente de dependentes químicos e é claro não adianta a gente fantasiarana irá duplicar ou até triplicar com a retomada das obras da UFN3 e também com a fábrica que será feita lá em inocência porque muitos acabam vindo acreditando que vão angariar dinheiro fácil andarilhos acabam saindo cidade vizinhas vem para Transagosto porque eles sabem que o dinheiro vai circular dinheiro circulando comércio aquecido traficantes também vão querer ganhar dinheiro vão começar a montar bocas de fumo vai haver uma movimentação maior de traficantes e com isso eles acreditam que barateia que vão conseguir dinheiro vão ganhar dinheiro fácil e vão conseguir se manter nesse mundo do vício de uma forma mais branda então é necessário um estudo já para não só comportar esse crescimento que Transagosto vai ter com essas obras nas regiões e também em Transagosto mas até por conta dessas pessoas que estão padecendo em vida e não só elas as pessoas que estão à volta e sobre aquela questão que você falou das pessoas acabando se revoltando vimos lá no Rio de Janeiro um grupo de moradores que formaram aí um grupo de justiceiro para poder impedir que as casas fossem furtadas após não aguentarem mais terem as casas invadidas os produtos que tanto soaram para conquistar furtados e serem agredidos pelos usuários de drogas que para furtar comete qualquer tipo de ato em Transagosto a gente vê que acontece atos de lixamento a gente vê que alguns criminosos acabam sendo pegos no flagra e sendo agredidos pelas vítimas que revoltadas acabam fazendo isso pela imagem do celular pelo por um texto de comentários nas redes sociais é fácil às vezes a gente se manter neutro mas para as pessoas que às vezes já foram furtadas cinco seis vezes e às vezes na tentativa de impedir que o criminoso levasse o bem que ela tanto lutou para conquistar acabou sendo intimidada e ameaçada e no decorrer desse processo o mesmo acabou sendo pego e acabou sendo aí linchado pela sociedade lá a gente vê que o sentimento da sociedade é outro a sociedade essa que está por um fio e a gente vai acabar vendo situações um pouco mais graves e complicadas se algo não for feito Ana exatamente obrigada viu Alfredo pela tua participação já já você volta com mais informações do setor policial né setor policial marcado por furtos aí nos últimos dias aqui em Três Lagoas muitos furtos muitas casas arrombadas aqui na cidade os moradores tendo muito prejuízo olha só gente até cachorro estão levando pode isso até uma brun está me dizendo olha na casa da minha mãe entraram e levar a cachorrinha dela a cachorrinha dela no bairro Vila Alegre não se vê viatura da polícia gente até cachorro estão furtando em Três Lagoas a que ponto nós chegamos hein e atenção segundo batalhão da polícia militar tem que aumentar as viaturas nas ruas da cidade né tem que ter mais viaturas nos bairros isso garante mais segurança para a população traz um pouco mais de tranquilidade e se inibe também a ação de criminosos é preciso aumentar o número de viaturas nas ruas de Três Lagoas seis horas e cinquenta e três minutos seis e cinquenta e três e olha só a gente fala agora sobre o trânsito porque dirigir sem o cinto de segurança e falando ao celular lideram as infrações de trânsito aqui em Três Lagoas foram as infrações mais registradas aqui na cidade no decorrer do ano passado acompanha a reportagem basta andar pelas ruas de Três Lagoas para se deparar com uma série de imprudências no trânsito em dois mil e vinte e três a polícia militar e os agentes municipais de trânsito registraram quase seis mil notificações de infrações no trânsito dezessete mortes em decorrência de acidentes de trânsito foram registrados no município em dois mil e vinte e três de acordo com dados do departamento municipal de trânsito das notificações registradas no ano passado a maioria foi devido a falta do cinto de segurança falta do uso do cinto de segurança por falta pela pela pelo condutor mesmo então você vê na Cristina o cinto de segurança ele é obrigatório desde salvo engano desde 98 então já tem um tempo e até hoje as pessoas acabam esquecendo de utilizar o cinto de segurança passar pelo sinal vermelho dirigir com a documentação do veículo vencida ou sem habilitação também estão na lista das principais infrações cometidas mas em segundo lugar na lista depois do cinto de segurança aparece o uso do celular ao volante é a utilização do celular conduzindo um veículo tem gente que acha que só de estar segurando o celular igual eu estou aqui não está cometendo uma infração de trânsito mesmo ele estando desligado aparentemente e está é isso é também uma infração de trânsito né ele tira o foco do trânsito que é onde a gente tem que tá 100% ligado muitos condutores reclamam das notificações aplicadas pelos agentes municipais de trânsito entretanto segundo a responsável pelo setor de educação no trânsito departamento de trânsito carol feliciano o número de infrações cometidas na cidade é muito maior basta andar pelas ruas da cidade então a gente sempre fala para o pessoal faça um teste né vale para frente da sua residência do seu serviço fica ali dois três minutinhos observando quem passa na rua e quantas pessoas ali infelizmente estão cometendo uma infração de trânsito lembrando também que todas as infrações não são invenções nossas né estão todas ali no código de trânsito brasileiro são resoluções são adaptações da lei para salvar vidas isso que é importante o uso do cinto corretamente o foco na direção no trânsito isso tudo vai fazer diferença assim de um sinistro fatal menos grave foi agora são seis horas e cinquenta e seis minutos tá aí né gente estão as principais infrações de trânsito registradas aqui em Três Lagoas né dirigir sem o cinto de segurança e falando ao celular lideram as reclamações as infrações de trânsito aqui na nossa cidade então gente todo cuidado é pouco né vamos colocar o cinto de segurança ao sair as suas evitar falar o celular porque isso tira a atenção e pode evitar e pode acontecer acidentes de trânsito né muitos acidentes registrados no decorrer do ano passado aqui em Três Lagoas né 17 pessoas perderam a vida no trânsito da cidade por conta de acidentes então as pessoas precisam se atentar também para os acidentes de trânsito aqui no perímetro urbano e já já a gente vai falar sobre os acidentes de trânsito ao longo da BR-262 também muitos acidentes falando ainda em trânsito em veículos seis e cinquenta e sete começo de ano não tem jeito né gente é hora de se planejar para pagar os impostos e é que começam a vencer já agora em janeiro né e um deles é o IPVA o Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto não tem jeito depois das festas de fim de ano o mês de janeiro chega com a cobrança dos impostos o primeiro dele é o imposto sobre propriedades de veículos automotores o IPVA o imposto é pago anualmente o valor dele varia de acordo com o tipo e preço do carro o ano de produção e a localização em Mato Grosso do Sul o governo oferece o desconto para o pagamento à vista a professora jane lembra que é preciso se organizar para pagar os impostos olha realmente né final de ano é festa gasto tudo alegria chega janeiro a gente tem que ter a preocupação do famoso IPVA que não tem como a gente se se sobreviver sem a lembrança linda do IPVA e então assim eu pago meu IPVA à vista porque eu sou muito organizada e eu tenho né por ser professora a gente recebe janeiro as férias junto com o pagamento então eu já deixo esse valor das minhas férias eu não faço nenhum nenhuma conta nada para ele para pagar o IPVA à vista que tem um desconto é pequeno mas vale a pena o desconto que a professora jane se refere é para o pagamento à vista de 15% até o dia 31 de janeiro de 2024 o valor do tributo é apurado com a aplicação do percentual sobre o valor de mercado do veículo constante da tabela de fundação do instituto de pesquisas econômicas a FIP para aqueles que se programaram e não extravasaram no mês de dezembro vale a pena aproveitar os 15% de desconto como ressalta a professora jane compensa sempre compensa eu acho que tudo aquilo que que é um desconto seja pequeno seja grande ele compensa sim porque de uma forma ou outra você vai ter que fazer esse pagamento do IPVA então eu decidi há alguns anos agir dessa forma me organizo já deixo reservado esse dinheiro para o pagamento à vista em 2024 o governo do estado de Mato Grosso do Sul emitiu mais de 880 mil carnês com o IPVA inclusive o imposto é o segundo maior do estado de arrecadação perdendo apenas para o ICMS e quem pagar à vista tem desconto com uma frota de mais de 800 mil veículos em 2024 o governo de Mato Grosso do Sul espera arrecadar mais de 1 bilhão de reais o IPVA também pode ser parcelado em 5 parcelas em 31 de janeiro, 29 de fevereiro, 27 de março, 30 de abril e 29 de maio para os contribuintes que optarem pelo parcelamento não há desconto como explicou por telefone o coordenador do IPVA, auditor fiscal da Receita Estadual, Rodrigo Herrara a expectativa de arrecadação do IPVA 2024 está em cerca de 1 bilhão 160 milhões de reais mas lembrando que essa arrecadação ela é dividida entre o estado e o município então fica metade para o estado e metade para o município onde ocorreu o emplacamento do veículo atualmente o contribuinte tem a oportunidade de pagar à vista com desconto de 15% sobre o valor total do IPVA e também tem a oportunidade de parcelar em até 5 vezes, só que aí sem o desconto Vale destacar que os proprietários que adquiriram veículos nos meses de novembro e dezembro de 2023 podem não ter recebido os boletos até o fim de dezembro e por isso será feita uma nova remessa no início de janeiro de 2024 mas é importante ressaltar que quem transitar com veículos sem o pagamento do IPVA pode sofrer penalizações, como explica o coordenador da Secretaria da Fazenda, Rodrigo Herrara O risco para quem não paga o imposto é primeiro a incidência de juros e multa para quando ele for pagar, ele vai ter que pagar, vai ter que arcar com esse custo a mais e também a pessoa não consegue, enquanto não quitar o IPVA, não consegue realizar o licenciamento do veículo então ele vai andar com o veículo irregular É, tá aí, né, e aqui em Três Lagoas, os agentes de trânsito, né, ao longo do ano passado juntamente com os policiais militares realizaram muitas apreensões de veículos muitas multas por conta de documentos vencidos, né então por isso que é importante manter o documento em dia sete e dois agora, sete horas e dois minutos e dos oitenta e um mil condutores das categorias C, D e E aqui de Mato Grosso do Sul apenas quinze vírgula sete por cento encontram-se com o exame toxicológico vencido conforme dados disponibilizados pela Secretaria Nacional de Trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro condutores que não estiverem com seus exames em dia tem uma tolerância de até trinta dias após o prazo estabelecido para regularizar a situação e evitar multas e perda de pontos na CNH a Carteira Nacional de Habilitação deste modo, o prazo estabelecido pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito para o início da fase punitiva de quem for flagrado dirigindo com o exame toxicológico vencido independente do veículo, é vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e quatro as penalidades incluem perda de sete pontos na CNH multa de mil quatrocentos e sessenta e sete reais e em caso de reincidência do flagrante do exame toxicológico vencido dentro do período de um ano o valor da multa dobra para dois mil novecentos e trinta e quatro reais com a suspensão do direito de dirigir motoristas de carretas, né, quem tem a habilitação, a carteira é tem que ficar atento para esse prazo também vinte e oito de janeiro é o prazo para fazer o exame toxicológico, tá bom? Agora são sete horas e três minutos, sete e três e um projeto de arborização foi iniciado aqui em Três Lagoas e prevê o plantio de mil mudas na cidade o secretário do meio ambiente, José Mauro de Grande Júnior falou sobre esse projeto que teve início com o plantio de árvores na Lagoa Maior É, o projeto, a gente idealizou esse projeto já o ano passado, 2023, né eu venho trabalhando esse projeto junto com as diretoras minha, a Maísa, a Thaís, né a gente trabalhando para realizar esse projeto projeto grandioso, né, de mil árvores, né que Três Lagoas merece, merece muito mais, né o meio ambiente merece muito mais, né é igual você falou, esses fenômenos naturais aí que vem arrancando, derrubando as nossas árvores então agora a gente tem que repor isso é sinal que o meio ambiente está pedindo socorro, né então nós vamos dar o pontapé inicial aqui no pátio da PRF, aqui na Lagoa Maior plantando as mudas e tem ao entorno da Lagoa elas vão plantar mais, né vamos para a primeira etapa aí com 350, 400 mudas aqui na Lagoa dentro delas muitas árvores frutíferas, né para os nossos pássaros também e vamos sair nas CIs, que é onde CIs novas, que falta árvore, falta arborização nós vamos plantar, depois vamos para algumas escolas e depois vamos para os bairros, né para os bairros menos arborizados, né e já pedindo o apoio da população nós vamos entrar, o pessoal vai estar passando nos bairros as pessoas querem a árvore em frente à sua casa a gente vai plantar, tudo certinho a pessoa só vai ter o trabalho de colocar uma água no período de seca, né então é o que a gente pede para a população depois nos ajudar, na terceira etapa então a gente pretende, essas mil árvores a gente vai plantar até o final do ano Agora, secretário, que mudas são essas? O senhor falou de árvores frutíferas apenas árvores frutíferas e que árvores são essas? Árvores frutíferas, são árvores frutíferas nativas, né e algumas que, seriguela que já não é nativa, mas nós vamos plantar também porque não tem tantas nativas para suprir tudo o que precisa então essas aí ajudam os pássaros também são árvores que crescem rápido rápido, mais rápido, né então a gente vai plantar essas árvores aí e dentre as outras, são árvores nativas que do nosso bioma aqui Ou seja, tem uma preocupação também de manter aí o bioma do cerrado, né já que essas árvores também são por questão das raízes para que elas não possam cair futuramente Exatamente, é a preocupação com essa tem o nosso biólogo, eu, o André e o Flávio então, minuciosamente eles já fizeram a seleção de mudas de qualidade de árvores de espécies, né, para ser plantadas então já está separado algumas vão vir de fora não temos todas ainda no viveiro algumas estão vindo de fora mas a gente vai a preocupação é essa é o bioma nosso do cerrado 7 e 6 agora nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 3 Lagoas Solar Referência em instalação de placas solares Formline Móveis planejados sob medida para você E da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias O compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Formline Móveis Planejados Sob medida especialmente para você Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 67998740029 RCN Notícias Agora são sete horas e nove minutos Sete e nove Bom dia a todos Muito obrigada pela audiência, pela sintonia Você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, canal 13.1 ou pela Rádio Cultura FM 106.5 Ou pelas nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC Muito obrigada pela audiência Eu quero agradecer aqui os nossos internautas interagindo com a gente Muito obrigada a Rosana Magalhães na sintonia O Expedito Santana, o José Batista também na audiência A professora Gedalva Tenório também já está aqui com a gente O Expedito Santana, a Lívia Oliver, a professora Gedalva Tenor, ela diz Ana Cristina, hoje faz um ano dos atos antidemocráticos A nossa democracia quase desfaleceu, mas resistiu graças às instituições sérias A imprensa livre e grande parte da sociedade brasileira Que ama a liberdade e sua pátria mãe gentil Nossa, faz um ano que invadiram lá o Congresso Hoje faz um ano já Nossa, passou rápido, hein? Um ano que quebraram tudo lá, né? Meu Deus do céu Alguns chamam de manifestantes, eu chamo de vândalos E pessoas que atentaram contra a democracia É, eu sempre falo, né? Que todas as pessoas têm o direito de reivindicar E isso é salutar, gente É muito importante que você cobre, manifeste Mas depedrar, quebrar Aí a gente não pode concordar, né? Exatamente A Rosa Maria Gomes também na audiência A Selma Carneiro, ela desejando um bom dia Abençoado pra todos, né? Uma semana abençoada A Catarina Figueiredo também na sintonia A Thelma Brum, ela diz que seu dia tenha paz Sorrisos e muita bênção de Deus Bom dia e ótima segunda-feira O Cícero Flamenguista também na audiência Obrigada, viu Cícero, pela sintonia O Ortiga Saron também na audiência Desejando uma semana abençoada pra todos Quem mais tá aqui comigo? Luiz Benites Alcântara A vereadora Sayuri Baez também na audiência Desejando um ótimo dia pra toda a nossa equipe Uma semana abençoada A Tânia Jardim também, ela diz Bom dia, Ana Nos finais de semana não se vê sequer uma viatura da polícia, né? No início do jornal a gente falou sobre essa questão da segurança pública Muitas residências arrombadas Muitos furtos registrados em Três Lagoas E o pessoal reclamando da falta de viatura nas ruas da cidade A Margarete Lopes também na audiência Ela diz que eu tô chique hoje de verde De esperança, né Margarete? Obrigada, querida Mas não sou palmeirense, viu Margarete? O Antônio Ezequiel também na audiência A Marisa Leite Peixoto Ela diz, olha Eu sou obreira do Lar da Paz da Peniel Sou fruto desse trabalho Há 17 anos estou livre do álcool E das crianças das drogas, né? Mas tive que aceitar ajuda Hoje sou obreira aqui na fazenda Ajudando os que mais precisam Estamos com 20 jovens internados Ela diz ainda Ao que drogas, Ana O nosso trabalho é muito lindo E gratificante em ver esses jovens livres das drogas Então, Ana, as drogas tem cura sim Sou uma testemunha viva, né? Olha que bacana Obrigada, viu Maria Pelo seu testemunho aqui pra gente Ela é obreira lá do projeto Jovem Peniel A gente falou agora há pouco Que muitos desses furtos registrados em Três Lagoas São pra manter o vício dessas pessoas Os usuários de drogas, de álcool E infelizmente, eu falei, né? Que aqui em Três Lagoas a gente não tem uma clínica de reabilitação Em Mato Grosso do Sul, apenas duas cidades Paranaíbe e Campo Grande É uma dificuldade pras pessoas conseguirem uma vaga pra esses locais E que já passou da hora de Mato Grosso do Sul Ter mais investimentos nesse sentido Três Lagoas também, né? Porque não dá mais pra esses jovens ficarem aí Ao Deus dará E muitas vezes as igrejas acabam tomando pra si esse papel Que deveria ser do governo, né? Governo que deveria investir nessas clínicas de reabilitação E cabe às igrejas hoje fazendo esse trabalho de recuperar essas pessoas E a Marisa Leite é uma das pessoas que foi recuperada Graças ao trabalho da Igreja Peniel aqui de Três Lagoas Uma hora a gente vai fazer uma visita pra vocês E fazer uma reportagem, viu Maria? Pra gente mostrar um pouquinho como que está esse trabalho É muito bom a gente divulgar esse tipo de ação, tá? A Noemi Medeiros também na audiência Obrigada, viu Noemi, pela audiência A Margarete Lopes tá dizendo que o Eduardo Rocha Inclusive se comprometeu, né? Em trazer uma clínica de reabilitação pra Três Lagoas O Edson Carlos também na audiência Lá no bairro Vila Piloto Muito obrigada O Rodrigo Ferreira também Desejando a todos uma ótima semana A Elizabeth Santos também na audiência A Maryloy Ferreira também na sintonia Ela diz bom dia a todos, né? Esses usuários tá difícil, viu? Quando você fala com eles Eles ofendem a gente e até ameaça A Neide aparecida também na sintonia Muito obrigada a todos vocês Fiquem à vontade Pode interagir com a gente Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC Tem o nosso WhatsApp também Que é o 3509-7500 3509-7500 Pode participar com a gente 7h14, vamos ao vivo novamente com o Alfredo O Alfredo chega com mais informações pra gente Do setor policial Alfredo Neto, o que você traz pra gente agora Do setor policial? Ana, agora iremos falar de uma agressão Linchamento Onde uma travesti de 37 anos Acabou sendo agredida a pauladas e barras de ferro Por um homem na noite de ontem De acordo com as informações repassadas pela vítima E também pela mãe dela Que foi testemunha do caso A vítima chegou em casa Gritando por socorro E logo em seguida Um homem teria pulado o muro Na rua dos Cardeais Dessa residência Acessado o interior do imóvel E de posse de uma barra de ferro Agredido Essa travesti com várias pauladas E com essa barra de ferro também Que acabou aí Lesionando Essa vítima Com o braço quebrado Várias marcas no corpo E ainda com a perfuração no pescoço Aparentemente ele praticado Por uma faca Ou um objeto perfurante Para a polícia militar A travesti contou Que teria problemas Com dívidas Por conta de drogas Com um homem Que é cadeirante E que esse mesmo Teria encomendado Que o cidadão Tivesse ido até a residência E espancado ela Para servir de exemplo Por conta da dívida Para que pagasse O mais rápido possível Após essa agressão O suspeito Fugiu do local A polícia militar Só com o primeiro nome Foi até a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aonde registrou O boletim de ocorrência E o caso será investigado Pela terceira delegacia De polícia civil O SAMU Serviço de Atendimento Móvel De Urgência Socorreu a vítima Para a UPA A unidade de pronto atendimento Que estava próximo ao local Aproximadamente 400 metros Aonde a vítima recebeu Os primeiros atendimentos médicos E posteriormente Foi transferida Para o hospital A auxiliadora Perdão Aonde recebeu Cuidados Mais avançados médicos Devido ali A fratura no braço E as inúmeras fraturas Que teve no corpo As hemorragias E também hematomas Por conta Do espancamento O caso Será investigado Como lesão corporal E será Conduzido aí Pela terceira delegacia De polícia civil Ana Nossa que absurda Alfredo Neto Uma situação que precisa ser apurada Aí pela polícia Que coisa né Que violência Aqui em Três Lagoas Alfredo É Ana E mais uma vez A droga está envolvida No caso de violência Aonde Segundo Essa travesti Ela mesmo Relatou aos policiais militares Que estaria devendo Para o traficante A qual teria mandado Linchar Essa transexual Por conta Da dívida Que ela tinha Com ele Então Já que a dívida Não era saudada Não era paga A cobrança É claro Vamos reforçar Para aqueles que Acham Que quem não usa Droga careta Não existe Serasa Ou SPC No mundo do crime E nem INSS Não existe Aposentadoria Ou protesto De dívida Com o tráfico de drogas A cobrança Foi o espancamento Apanhou bastante Acabou tendo Um braço quebrado Quase morreu Com a perfuração No pescoço E foi socorrida E levada Para a UPA E posteriormente Para o hospital Auxiliadora Agora o caso Segue investigado Pela terceira Delegacia de polícia Civil Que já está Na DEPAC Pegando os casos Registrados Durante a madrugada E noite E final de semana Para dar prosseguimento Como é um caso Contra a vida Vai ganhar aí A atenção minuciosa Da polícia civil Para ser investigado Até porque Se os traficantes Fizeram isso Com essa vítima Poderá fazer Com qualquer outro Que não tiver O dinheiro Para pagar E sabemos A forma de pagamento É Como a maioria Não trabalha É fazendo furtos Para poder Saudar o débito Que tem com os traficantes Mais dor de cabeça Para a família E também Para os Treslagoenses Que acabam Vítimas Dos usuários Que acabam Tendo esse método De conseguir Dinheiro Para poder Saudar as dívidas Com as bocas De fumo Ou simplesmente Para angariar Valores Para conseguir Se manter aí Com o entorpecente No bolso E passar As madrugadas Entorpecidos Por conta Do vício Do crack Maconha E cocaína E também Cachaçana Exatamente Obrigada Alfredo Pela tua participação 7 horas e 19 minutos Agora 7 e 19 E a gente fala agora Sobre o cartão de crédito Consumidores Do serviço De cartão de crédito Agora podem ficar Um pouco mais Tranquilos Um pouco mais Aliviados A taxa do rotativo Gente Aquela que é cobrada Quando é pago Apenas o valor Do mínimo Do cartão Da fatura Agora ela passa A ser limitada A reportagem É do Emerson Ilha José já foi Uma das pessoas Que sofreram Com altos juros Cobrados pela taxa De rotativo Do cartão de crédito Ele conta Que a dívida Foi tão alta Ao ponto de precisar Recorrer a um empréstimo Eu deixei Falei Vou pagar Só o mínimo Outro mês Eu consigo pagar Liquidar Foi que eu não consegui O juro foi demais Ficou de um jeito Que sem possibilidade Conseguir mais Quitar essa conta Esse rotativo Como que você Solucionou esse problema? Depois de muito tempo Eu negociei Porque eu peguei um dinheiro Acabei negociando E paguei Mas assim Num tempo mesmo Eu não consegui Mais acompanhar Esse juros Esse rotativo Eu não consegui pagar Foi depois de muito tempo Que eu negociei Já no caso de Alexandre A cobrança Se tornou o caso De justiça Já aconteceu De eu pagar O mínimo Duas vezes seguidas E o banco Dividir o restante Automaticamente E colocar juros Em cima Minha dívida Passou de 6 mil E pouco Para 20 mil E eu tive que Recorrer à justiça E fazer acordo Com eles Você conseguiu Solucionar esse problema Eu já solucionei Porque eles já me fizeram A oferta De eu pagar A dívida inicial Mas demorou Alguns meses E inclusive Eu fiquei com restrição No nome O Wagner conta Que sempre conseguiu Pagar a fatura Do cartão Em cheio E nunca sofreu Com a taxa Do rotativo Então nunca sofri Porque na verdade A gente sabe que o juros É bem abusivo Mesmo agora Com o limite Do 100% Mas anteriormente Os juros Eram muito altos Sem limite Então eu sempre Prefiro pagar A fatura cheia Para evitar Um acúmulo de dívida Começou a valer Neste ano A limitação Da taxa do rotativo Dos cartões de crédito Agora quem paga A fatura mínima Do cartão Terá os juros limitados A 100% Sobre o valor Da dívida O que não acontecia Antes Em novembro Em novembro de 2023 Por exemplo A taxa média Do rotativo Estava em 431,6% Em julho De 2023 A taxa Chegou a 445,7% A maior Já cobrada Pelo mercado Financeiro A nova lei Foi sancionada Nesta semana Pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva E faz parte Do pacote De regras Promovido pelo Programa Desenrola Brasil Do governo federal O economista Edir Viegas Detalha como vai funcionar A cobrança Com a limitação Das taxas Se você tem hoje Uma dívida Usando como exemplo De mil reais Você cai no rotativo Na data do pagamento Por um motivo ou outro Você não conseguiu pagar O banco parcela Vamos imaginar Que o banco Tenha parcelado Essa dívida Em 24 vezes Ou que você tenha Pago 10% Dessa conta De mil reais Só de juros Para você ter uma ideia Ao final do 24º mês Você terá pago 2.673 reais Uma dívida de mil reais Pulou para 2.673 Desse total 1.773 Se diz respeito Apenas aos juros Aí não estamos falando Nas multas E nos tributos Veja que é uma situação Muito difícil Com as novas regras Vamos imaginar Que você entrou No crédito do rotativo Não pagou na data Mil reais O banco parcelou Seja em 24 vezes Ou 12 meses O valor final Não pode ser Maior do que A dívida original Se você deve mil reais Você não pode pagar Mais do que dois mil reais Que seria O mesmo valor Mil, mil Dois mil reais no máximo A nova regra Não deve impactar Os lojistas Pois por lei O comércio Tem garantia De recebimento Do valor total Da compra Mas a Federação Brasileira De bancos A FEBRABAN Alega que o limite De taxas Pode impactar Na oferta de crédito Aos consumidores Segundo dados Do Banco Central Cerca de 50% Dos usuários Do cartão de crédito Estão inadimplentes Com o serviço Cerca de 75% Das compras São feitas No método De parcelamento Segundo a FEBRABAN De acordo com o economista Os juros cobrados Anteriormente no Brasil Eram elevados O que que alegam Os bancos E as financeiras E operadoras De cartão de crédito Para ser um juro Tão alto aqui no Brasil Olha Os juros são altos Por causa Da inadimplência Então Se muita gente Não paga Os bancos Dificultam O acesso Aos empréstimos Aos cartões de crédito E aí por quê? Porque a culpa É do consumidor Mas aí a gente Faz a conta Ao contrário Os juros são altos No Brasil Em função Da inadimplência Ou a inadimplência No Brasil É alta Em função Dos juros elevados É aquela conta Cada um É o meio copo É o copo cheio E o copo É meio cheio Válido Para os dois lados O consumidor Tem a sua razão Olha O juros é muito alto Isso me dificulta pagar Aí vem o banco Que fala Não Os juros são altos Porque você não consegue pagar É uma conta Que não fecha A nova regra Também garante A portabilidade Da dívida Agora o consumidor Pode transferir O valor da cobrança No cartão De um banco Para o outro Sem restrições De acordo com a lei O objetivo É estimular A competitividade De juros Entre as instituições Financeiras Outra novidade É a transparência A partir de julho O demonstrativo Deve apresentar As operações De crédito Assim como Os juros anuais Nominais E efetivos As faturas Também deverão informar Valor total Limite restante Data de vencimento Valor dos encargos A serem cobrados Caso haja pagamento De fatura mínima E custo efetivo Total Das operações De crédito Demorou né gente Para limitar Esse valor O absurdo Que se cobrava 7 horas e 25 minutos Agora 7h25 E atenção Os moradores Do bairro Vila Nova Mutirão de limpeza Uma ação Da prefeitura De Três Lagos Da Secretaria de Saúde Está de volta Esse mutirão De limpeza A partir de hoje Segunda-feira As caçambas Estarão Nas ruas Da cidade A primeira etapa Do mutirão Neste ano De 2024 Será no bairro Vila Nova O mesmo local Da última etapa Em 2023 A campanha Ela segue na região Mas em pontos Diferentes Durante o dia 8 Ao dia 15 Do dia 8 Ao dia 15 Deste mês Os moradores Do bairro Vila Aro Serão os próximos Atendidos Tá Depois na verdade Tá Então durante o dia 8 Ao dia 15 Deste mês Os moradores Do bairro Vila Nova Podem colocar lixo Nas caçambas E depois Será a vez Dos moradores Do bairro Vila Aro O mutirão Tem como objetivo Exterminar criadores De vetores De doenças Relacionadas Arboviroses Como a leishmanios Escorpiões Para isso O município Disponibiliza Locais apropriados Que são as caçambas Para o descarte Correto de lixo E materiais Do tipo Podem ser descartados Objetos Que possam Acumular água Tais como Garrafas Pneus Latas Vasos E lonas E eletrodomésticos Antigos Também são aceitos Materiais Orgânicos Que podem entrar Em decomposição Como folhas Galhos E madeira podre Além de itens Que sirvam De abrigo Para escorpiões Como telhas Tijolos E outros Então atenção Os moradores Do bairro Vila Nova Mutirão de limpeza Neste início De ano Retoma No bairro Vila Nova Caçambas Estarão disponíveis Nas ruas Na avenida Eloy Chaves Na duque de Castilhas Nas principais ruas Do bairro Vila Nova Várias ruas Vão ter caçambas Disponibilizadas Para que os moradores Possam fazer o depósito Desses materiais Inservíveis Nesses locais Para não jogar na rua Né gente Porque o que a gente Tem visto De lixo De móveis Materiais Inservíveis Jogados Nas ruas Da cidade Não é brincadeira Terrenos baldios Cheio de lixo E não é o poder público Que vai lá jogar Não São moradores E não é nem muitas Às vezes o proprietário Dos terrenos Os proprietários Têm que manter Os terrenos limpos Mas são moradores Que jogam lixo Nesses terrenos baldios Se passa por alguns Terrenos Gente Cada absurdo Sofá Televisão velha Móveis velhos Coisa mais horrorosa Do mundo Se você for andar Em alguns bairros Da cidade Tem um mutirão De limpeza As caçambas Estão aí A prefeitura Disponibilizando Vai lá Coloque na caçamba Não jogue nos terrenos Baldios Nas ruas da cidade Isso enfeia a cidade E contribui Para o agravamento De algumas doenças 7h28 Agora em intervalinho A gente já volta Com mais informações Apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado Com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais de construção Na avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Três Lagoas Solar Referência em instalação De placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da Terra Sua imobiliária Em Três Lagoas R.C.N. Notícias Sol A fonte de energia Mais abundante Do planeta Energia solar Fotovoltaica A fonte de energia Limpa e renovável Que mais cresce No mundo Três Lagoas Solar Empresa referência Em instalações De placas solares Com tecnologia Conhecimento E inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 998955576 www.trêslagoasolar.com.br Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui Infraestrutura completa Com asfalto, esgoto E iluminação em LED Parcelas a partir de 540 reais E lotes a partir de 360 metros quadrados Com acesso ao futuro Contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Com infraestrutura moderna E profissionais comprometidos O Hospital Cacemes De Três Lagoas Oferece atendimento Especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico Com capacidade Para realizar cirurgias De alta complexidade UTI adulto E neonatal Além de atendimento 24 horas Para a população Em seu pronto atendimento Ficamos localizados Na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações Pelo 3919-1100 Agora são 7 horas e 31 minutos Quero falar para você Sobre essa empresa Que está há 30 anos Aqui em Três Lagoas Fabricando móveis Renovando todos os dias O compromisso em produzir Da melhor forma possível Que há de mais belo E atual no mercado De móveis planejados É a Formline Que conta com uma equipe Apaixonada Por criar Os melhores móveis Com dedicação Ao prazo de entrega Ao design Matéria-prima certificada E tudo isso resulta Em ambientes fascinantes Formline Móveis planejados Sob medida Especialmente Para você Ana 7h32 Agora 7h32 Minutos E a Polícia Rodoviária Federal A PRF Registrou em todo o ano passado Na BR-262 No trecho de Três Lagoas A capital Campo Grande 183 acidentes De trânsito Que acabaram Resultando Em 221 21 pessoas feridas E 22 pessoas mortas A PRF No entanto Não contabiliza As mortes Registradas Em hospitais Apenas as mortes Registradas No local do acidente Acompanhe a reportagem Os acidentes Foram registrados No trecho Do quilômetro zero Ao 325 Da rodovia Que liga A capital nacional Da celulose A capital de Mato Grosso do Sul Abrangendo os municípios De Três Lagoas Água Clara Ribas do Rio Par De Campo Grande O mês com maior número De acidentes Em 2023 Foi maio Quando 22 acidentes Foram registrados Somente no ano passado 47 acidentes De trânsito Foram registrados No perímetro urbano Da BR-262 Em Três Lagoas Com 49 pessoas feridas E 4 mortes Em 2022 Esse trecho Estava sobre A responsabilidade A sua administração Da Prefeitura De Três Lagoas Somente no ano passado É que a Polícia Rodoviária Federal Voltou a administrar Esse trecho urbano Da rodovia E assim Contabilizar O número De acidentes Por esse motivo A comparação Dos acidentes Registrados Em 2022 E 2023 Foi feita apenas Levando em consideração O trecho Do quilômetro 15 Ao quilômetro 325 Da BR-262 Para que os resultados Comparativos Sejam reais Em 2022 A Polícia Rodoviária Federal Registrou nesse perímetro 109 acidentes Com 107 feridos E 17 mortes No mesmo trecho Em 2023 Foram 136 acidentes Com 172 pessoas feridas E 18 mortes Ou seja O número de acidentes Entre Três Lagoas Fora do perímetro urbano Até Campo Grande Aumentou em 2023 Se comparada A 2022 Das 22 mortes Registradas Nove foram em acidentes Por colisão frontal E três por atropelamento As demais Por outros motivos Entre Três Lagoas E Ribas do Rio Pardo Trecho de jurisdição Da Polícia Rodoviária Federal Local A maioria dos acidentes Está relacionada A colisões Segundo o inspetor José Torres A principal causa De acidentes Está relacionada Com as colisões Onde nós temos Levantado Que o maior índice De pessoas mortas Feridos Graves Estão relacionados A isso Então A questão da causa Cerca de 70% Dos acidentes Nós vamos ver Que o fator humano O condutor Ele É a peça principal Para que esses acidentes Venham a ocorrer Então Trapassagens Indevidas Excesso de velocidades Falta de distância Entre os veículos São os acidentes Que Mais tem Geral Gerado danos Aos usuários Aqui Do trecho Da 262 Que vai de Três Lagoas Até Ribas do Rio Pardo Que é a jurisdição Aqui da delegacia De Três Lagoas Em decorrência Da quantidade De acidentes Principalmente De colisões Registradas Na BR 262 É que se reivindica A duplicação Da rodovia Pois se a pista Fosse duplicada Muitos desses acidentes Poderiam ser evitados Mas além disso Os condutores Também Precisam respeitar A sinalização E o limite De velocidade Pista dupla Pista dupla Evita-se colisões Mas por outro lado É necessário Que uma educação Uma atenção melhor Para os condutores Porque irão desenvolver Uma velocidade Maior E Qualquer acidente Vamos ver Que a gravidade Também Elas Aumentarão Para o condutor E os ocupantes Ali do veículo É né gente Tá aí Muitos acidentes Registrados Ao longo de 2023 Na BR 262 Nesse trecho De Três Lagoas A Campo Grande Muitas mortes Também A gente espera Que essa rodovia Um dia Realmente Possa ser duplicada 7h37 Agora 7h37 Olha só gente A Eldorado Brasil Ela está com Novas oportunidades Para o início De 2024 As vagas São para a cidade De Três Lagoas E tem também Para É Água Clara Tá Em Três Lagoas São vagas Para transportar Transportadora Na verdade Para borracheiro Mecânico 1 E soldador De manutenção 1 Na cidade De Água Clara As oportunidades São para técnico De enfermagem E ajudante florestal Para participar Do processo seletivo Que será presencial É necessário Que os candidatos Compareçam Aos locais Indicados Seguindo as datas E horários Estipulados É necessário Que também Os candidatos Levem currículo Está atualizado A empresa Oferece como benefício Assistência médica Odontológica Vale alimentação E alimentação No local De trabalho Bem como Programa De participação De resultados E plano De previdência Privada E seguro De vida Mais informações Vocês podem obter No site De Eldorado Brasil .com.br Barra trabalho Conosco Aqui em Três Lagoas O processo seletivo Será nesta terça-feira Dia 9 No Senai De Três Lagoas Que fica na rua José Amilcar Congro Bastos 1313 No bairro Vila Nova A partir das 8h30 Já em Água Clara Será na quarta-feira O processo seletivo No escritório Da Eldorado Em Água Clara Que fica na rua Primeiro de Maio Número 1 A partir das 8h30 Também está Então a Eldorado Brasil Com vagas Abertas E o processo seletivo Aqui em Três Lagoas Será amanhã E em Água Clara Será na quarta-feira 7h38 Falando em oportunidades De emprego Vamos ao vivo Agora com o Alfredo Neto O Alfredo chega Trazendo para a gente As vagas disponíveis Para esta segunda-feira Na Casa do Trabalhador Alfredo Como que a gente inicia A semana Em relação a vagas De emprego Ana Começamos a semana Com tudo A primeira segunda-feira Dia útil Da Casa do Trabalhador Que já começa Com 244 vagas disponíveis Para aqueles que estão À procura de emprego E começar janeiro Já com a carteira assinada Vamos destacar aí Que ajudante de reflorestamento São 12 vagas disponíveis Para ajudante de carga e descarga 5 vagas Ajudante de motorista 1 vaga Para auxiliar de linha de produção 13 vagas disponíveis Para auxiliar de logística 20 vagas disponíveis Para balconista 2 Borracheiro 5 Para camareira de hotel 1 vaga Consultor de vendas 4 vagas Para frentista 13 vagas disponíveis Estocador 3 vagas E ainda Como você disse Ana Que a Eldorado Está com oportunidades Para motoristas A Casa do Trabalhador Também tem uma grande Quantidade de vagas Disponíveis Para aqueles que tem A CNH Na categoria E Motorista Carreteiro São disponíveis 18 vagas 18 vagas Disponíveis Para motoristas Carreteiro Para motorista De caminhão São 18 vagas Disponíveis E para motorista De caminhão Guindaste MUC 1 vaga Disponível Oficial de serviços Gerais De manutenção De edificações 10 vagas E ainda 6 vagas Para repositor De supermercado E para operador De caixa São 9 vagas Disponíveis Perdão E para servente De obras 5 vagas Disponíveis Lembrando que a Casa do Trabalhador Fica na rua Doutor Munir Tomé No centro de Três Lagoas Próximo ao mercado Municipal O horário de atendimento É das 7h às 17h Não fecha para almoço E lembrando para aqueles que vão até lá Conferir em loco As vagas disponíveis Boa sorte Tomar que dê certo para todos Que vão procurar emprego Lá na Casa do Trabalhador E para aqueles que Querem saber das demais vagas Não tem aqui A vaga que está procurando E quer saber as demais Que estão disponíveis Na Casa do Trabalhador É só entrar no site RCN67JP News Que lá teremos As demais vagas E o quantitativo Disponível Para aqueles que procuram Vagas de emprego Na Casa do Trabalhador Nessa segunda-feirana Tá certo Alfredo Obrigada Viu pela tua participação Início de ano também Início de semana É a hora da gente saber Do período de matrículas Atenção aos pais De alunos Da rede estadual de ensino Vamos agora ao vivo Para a capital Campo Grande Com a Isabela Que tem informações Para a gente Nas vagas Na rede estadual De ensino Isa Bom dia Para você Bom dia Ana Bom dia Três Lagoas É isso mesmo Falando de educação Os pais de alunos Pré-matriculados Na rede estadual De ensino Já podem acessar A lista de designação Dos estudantes Para as escolas Do estado A família Tem até esta Tem A família Tem entre esta Segunda-feira E sexta-feira Dia 12 Para efetivar A matrícula Na escola Presencialmente As informações Podem ser acessadas Pelo sistema Matrícula digital Com cadastro Do aluno A novidade É que em 2024 Mato Grosso do Sul Terá 100% Dos municípios Com a oferta De turmas De ensino Em tempo integral O ano letivo De 2024 Começa no dia 21 de fevereiro E o término Das aulas Está previsto Para o dia 13 de dezembro De 2024 Já para professores E funcionários As atividades Começam dia 1º de fevereiro Nas 348 Unidades escolares Da rede do estado Maravilha Isa Importante Então os pais Ficarem atentos Né Esse período De matrícula Para não perder A oportunidade Muito obrigada Pela tua participação Ótimo dia Para toda a equipe Da CBN Campo Grande Emissora integrante Do grupo RCN De comunicação Falando em vagas Só que a gente fala Agora das matrículas Viu gente Atenção pais Das matrículas Na rede estadual Aqui de ensino A Isa Trouxe informações A respeito Da matrícula Do estado E olha só Nesta segunda-feira Inicia a segunda etapa Para que os pais Ou responsáveis Realizem a rematrícula E pré-matrícula Para o ano letivo De 2024 Nas unidades escolares Da rede municipal De ensino De Três Lagoas É importante Que os pais Fiquem atentos Aos prazos E documentações Necessárias Para participar Do processo Este é o oitavo ano Do processo De matrícula Implantado Pela atual Gestão municipal A meta do município É matricular Dezessete mil estudantes No próximo ano Tanto de rematrícula Como matrícula nova Sendo que a rede Oferece vagas Para educação infantil E pré-escola Ensino fundamental Um e dois E educação de jovens E adultos A pré-matrícula Para novos alunos De todas as etapas De ensino Acontecerão de oito A vinte e seis De janeiro Nesta segunda etapa E a partir do dia Sete de fevereiro A terceira etapa Para realizar a matrícula É apenas É necessário Que os pais Entrem aí no site Da Secretaria de Educação No TrêsLagoas.ms.gov.br Barra matrícula E clicar em Acessar pré-matrícula Então atenção Os pais A partir de hoje Inicia-se O período de matrícula Para os alunos novos Na rede municipal De ensino Fique atento Ao prazo Para não perder As vagas A meta Da administração Municipal É matricular E rematricular Dezessete mil estudantes Aqui em TrêsLagoas Agora são Sete e quarenta e cinco Sete horas e quarenta e cinco minutos E a Vilma Neri Ela está perguntando Para a gente Sobre o IPVA No início do jornal A gente falou Sobre o IPVA Que começa Os boletos Já chegarem Agora nesse início De mês E a Vilma Está perguntando Se quem tem Quem tem carro O dela é dois mil e nove Se ela tem que pagar O IPVA Totó Totó Estava pesquisando Quem tem dois mil e nove Tem que pagar Ou não Segundo o site Aqui da Cefazms.gov Quem tem veículo Com mais de quinze anos De fabricação Está isento Do IPVA Então não paga Quinze anos Então tem que fazer o cálculo Gente Se você tem veículo Com mais de quinze anos De fabricação Não paga Abaixo de quinze anos Tem que pagar O IPVA Lembrando que Essa é uma das vantagens Aqui do Mato Grosso do Sul Porque no geral É vinte anos É Então Viu Vilma Dá uma verificada aí Se eu faço as contas Se o seu veículo tem Quinze anos De fabricação Não paga Abaixo de quinze Tem que pagar Tá bom Qualquer coisa também Vocês podem entrar em contato Com o pessoal do DETRAN Para mais informações Sete e quarenta e seis Intervalinho A gente já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais De construção Na avenida Capitão Olinto Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação De placas solares Formline Móveis planejados Sob medida pra você E da terra Sua imobiliária Em Três Lagoas RCN Notícias Chegou em Três Lagoas Mais um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento Vinte e quatro horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone Vinte e um Zero cinco Trinta e cinco Zero um Ou WhatsApp Vinte e um Zero cinco Trinta e cinco Zero zero Construir é mais que vender Os produtos Da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini Três mil Quinhentos e sessenta e cinco Fone Três cinco Dois dois Zero quatro Cinco quatro Venha construir com a gente Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia Em até noventa por cento Linha completa De instalação solar Residencial A pronta entrega Parcele em até oitenta e quatro Vezes com carências De até noventa dias Três Lagoas Solar Gerando energia E economia Para você Solicite seu orçamento Acesse Três Lagoas Solar Ponto com ponto BR Ou pelo WhatsApp Nove nove oito nove cinco 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 sete meia São mais de trinta anos Fabricando móveis E renovando todos os dias O compromisso em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo e atual No mercado de móveis planejados A Forme Line Conta com uma equipe apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega Design e matéria-prima Certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Forme Line Móveis Planejados Sob medida Especialmente para você RCN Notícias Agora sete horas e quarenta e nove minutos E eu falo pra vocês Sobre o novo PAC do governo federal Que é o maior programa de investimentos do país E começou aqui também no Mato Grosso do Sul Ele vai melhorar a sua vida A do seu vizinho Também do seu filho E a economia aqui de Três Lagoas É o novo PAC garante emprego Garante inclusão Desenvolvimento pro nosso estado E você pode até me perguntar Como? É fácil Te respondo agora Com a construção do contorno de Três Lagoas Também o aumento da capacidade e segurança Da BR-267 Entre Alto Caracol e Porto Mutinho É mais gente trabalhando e garantindo Melhorias nas estradas Tem também Aliás, não para por aí Tem também a ampliação do aeroporto de Dourados Mais cuidado com a saúde Com a ampliação dos hospitais universitários De Campo Grande E também da Grande Dourados Além de internet Para mais de mil e trezentas escolas E milhares de moradias Do Minha Casa Minha Vida Quer saber mais sobre o novo PAC E o que está sendo realizado no Brasil E em Mato Grosso do Sul É fácil É só você acessar o site Gov.br Barra Novo PAC Lá tem tudo o que você precisa saber O novo PAC É o Brasil no rumo certo Brasil, União e Reconstrução Governo Federal Ana? Sete e cinquenta agora Sete horas e cinquenta minutos E desde o início deste ano A vacina contra a Covid-19 Ela foi incluída no calendário nacional de imunização E isso traz algumas mudanças E até obrigatoriedades O repórter Emerson Willian Tem mais informações para a gente Sobre esse assunto Em dois mil e vinte e três O Ministério da Saúde Determinou que a vacina contra a Covid-19 Iria passar a fazer parte Do Programa Nacional de Imunizações A partir do ano de dois mil e vinte e quatro E isso já está valendo Sobre esse assunto Nós vamos conversar com a enfermeira Aqui da Central de Imunizações Fernanda Nery Para falar a respeito dessa Do que vai mudar a partir de agora Com a inclusão da vacina contra a Covid-19 No Programa Nacional de Imunizações Explica para a gente Por favor, Fernanda Bom, muito obrigada Pela oportunidade De estar falando sobre imunização Que é um assunto importante Principalmente para as nossas crianças Bom, desde Primeiro de janeiro de vinte e quatro A vacina do Covid De crianças de seis meses A menor de cinco anos Entrou como rotina No Programa Nacional de Imunização Ou seja, no Calendário Nacional de Imunização Então as crianças que hoje Chegam até a Unidade de Saúde Serão também vacinadas Nesse período, nessa faixa etária Como rotina Não mais como campanha Como era o ano passado Com a vacina do Covid Que é a pediátrica menor de cinco anos Certo Muitos pais, Fernanda Ficam na dúvida A vacina contra a Covid-19 Ela vai passar a ser obrigatória Então, é isso? Então, veja bem Hoje, aqui no nosso município E hoje já é o Estado Nós temos uma parceria muito grande Entre essa questão de estar imunizado Estar ciente da sua responsabilidade Como responsável daquela criança Em manter livre de doenças imunopreveníveis Nós já estamos com uma cultura fortalecida Em relação à vacinação Nós temos um programa Que nos estabelece o quê? Uma eficiência Uma evidência Com estudos científicos Para demonstrar Que a vacina Ela vem de maneira segura Ela vem para fortalecer E para nos dar uma prevenção Contra algumas doenças Então, hoje A nossa rotina é o quê? Imunizar as crianças De acordo com as vacinas Programadas pelo Ministério da Saúde Certo E qual a importância, Fernanda? Não ser mais parte de uma campanha E sim ser inclusa No Programa Nacional de Imunizações Do Ministério da Saúde Uma vez inclusa No Programa Nacional de Imunização Ela passa a ser mais evidenciada Uma quantidade maior De crianças são imunizadas Então, num grupo maior O que é prevenido? Prevenido internações Prevenido até óbitos Então, através de estudos De evidências A gente consegue comprovar Que aquele grupo Que foi inserido No Calendário Nacional Ele vai ficar mais protegido Protegindo também As outras faixas etárias Então, essa é a grande motivo De sair da campanha Para ser a rotina Nós temos noticiado Fernanda Que aqui em Três Lagoas A cobertura vacinal Para a Covid-19 Está baixa Principalmente para crianças Crianças, adolescentes Os mais idosos também Alguma coisa mudou De novembro, dezembro Para cá? É A cobertura vacinal Ela ainda está subindo Por isso que a gente Trabalha nessa informação Informação com os pais Mais informações com a população Trazendo sempre evidências Concretas Para quê? Para mostrar que as vacinas Elas são seguras Hoje, falando aí Da vacinação Com os menores de cinco anos Que foi incluso agora Com a Covid-19 Nós temos aproximadamente Uma população de Oito mil e seiscentas crianças E nessa população Nós conseguimos vacinar Aproximadamente Doses aplicadas Isso em doses aplicadas Duas mil e trezentas Então sempre é muito importante Estar retomando com pais Com os responsáveis Com adolescentes Com a população adulta A importância de manter A vacinação em dia Para quê? Para poder ajudar E prevenir toda a população Muito obrigado Pelas informações Fernanda Eu volto com vocês Aos estúdios Obrigada Emerson 7h55 Agora Gente, olha só O detentor de várias medalhas Em competições internacionais O Zequinha Barbosa Está de volta Às pistas Viu? A de atletismo Tá? Mas desta vez Como técnico Morando nos Estados Unidos O campeão Esteve aqui em Três Lagoas E conversou com o repórter Israel Espíndola Sobre novos projetos Acompanhe Um dos grandes talentos Do atletismo brasileiro Detentor de vários títulos E é daqui de Três Lagoas Eu estou falando de Zequinha Barbosa Que está em nossa cidade Agora não mais competindo Mas de olho No futuro do atletismo E é com ele Que a gente vai conversar agora Zequinha Saiu da pista Mas continua olhando Para a pista Nessa nova roupagem Olhando já Para essa garotada Exatamente Não tem como A gente que viveu O atletismo Por muito tempo Não tem como A gente sair do atletismo Até porque O atletismo É a minha essência É a minha energia É o meu oxigênio E antes de mais nada Eu queria dar um feliz ano novo Aqui para toda a população Da cidade de Três Lagoas Desejo sorte Para toda essa cidade A cidade no qual eu nasci E me orgulho De ser Três Lagoense Mas eu estou Numa nova empreitada E o objetivo é Fazer um trabalho Voltado para Com jovens De 14 a 17 anos Voltado para Olimpíada de 2028 Vai ser em Los Angeles E Brisbane Na Austrália em 2032 Bom, você está nos Estados Unidos Agora trabalhando Lá com os atletas de lá Os norte-americanos Mas sempre de olho Principalmente aqui em Três Lagoas E no Brasil Exatamente Eu estou aqui Para fazer um trabalho Com cinco atletas Inclusive dois São da cidade de Sonora Do nosso estado Atletas com potencial Olímpico E eu vou me certificar Na realidade Estou fazendo um campo Que vai acontecer Em Cascavel No Paraná Porque ali tem um centro nacional E eu estou de olho Para Vou conversar com esses garotos Vou treinar Se certificando De que realmente Esse é o caminho Que eles querem seguir Porque todos querem ser Olímpicos Entendeu Israel Mas a realidade é outra É muito difícil Você ser um atleta olímpico E não é igual Estão pensando E eu tenho todo esse pedigrito E todo esse conhecimento Para poder passar E realmente Colocar eles No caminho certo Se realmente Querem trilhar O caminho que eu trilhei Que o Joaquim Cruz trilhou Que o Aguibeto Guimarães trilhou Enquanto outros grandes Atletas aqui no Brasil Fizeram Bom, você falou um nome Também que é Relevante para o atletismo E esse projeto também O Joaquim Cruz Está contigo Nesse projeto Trinta anos se passaram E parece que não teve Ninguém substituindo vocês Exatamente Eu até brinco Que quando estão Tanto eu Como o Joaquim Como o Aguibeto A gente fala Que é até uma tripla aliança Onde está o Joaquim E vai estar o Zequinha Barbosa E vai estar o Aguibeto E onde está o Joaquim Vai estar o Zequinha E vai estar o Aguibeto E onde está o Aguibeto Vai estar o Joaquim E vai estar o Zequinha A gente sempre está conversando No anúncio E eles entendem E eles sempre me apoiaram Então ele apoia Nessa idade Nessa empreitada Eu espero Obter o sucesso De pelo menos Estar formando o cidadão Pelo menos Dando oportunidade Para esses garotos Que eles possam realmente Trilhar um caminho Bom na vida Agora Zequinha Paris é logo ali Não dá tempo Mas eu gostaria Que se fizesse Um panorama Dos atletas Que nós temos aqui Nós temos a Cordeira Essa jovem menina Tem o Pablo também São garotos Que são sendo treinados Pelo técnico Reinaldo Que faz um excepcional trabalho Tem que pegar firme Porque é difícil Esse caminho Até uma Olimpíada É muito difícil Com certeza O Reinaldo Sempre fez um trabalho Muito bom O Reinaldo Sempre tem revelado Atletas Aliás O atletismo Treinador Sobrevive por causa dele Porque ele faz esse trabalho Um abenegado Para isso daí E esses dois jovens Talentos que tem Aqui na cidade Realmente eles precisam entender Que o trabalho é ardo É ardido Dói muito Mas se tiver A disciplina A determinação Que eu quero ir muito A perseverança Que eu queria sempre A coragem Acreditar naquele Que todos acham que é impossível Eu acho que eles Têm condição de chegar lá Sobre essa promessa De 14 anos Que vai completar 15 anos Que você já pode Antecipar para a gente De qual estado Onde ele mora E como é que vai ser feita A lapidação Dessa pedra bruta Então é um garoto De dois garotos Da cidade sonora São garotos bons Que estão iniciando agora Que um é o Luiz Gustavo O outro é o Daniel Que são aqui do estado São garotos promissores Que chegou até mim E conseguiu E eu vou agora De perto olhar Com meu olho clínico Olhar de fato Da mesma forma Que o José do Santo Primo Fez comigo Quando eu saí aqui De Trelagoa Para Arassatuba Eu estou seguindo Esse mesmo caminho E quem sabe Trelagoa E o estado Vai ter De repente Dois grandes atletas No futuro Então são garotos Realmente Promossor Bastante talentosos Sim Tá certo Zequinha Obrigado aí Pela participação Trazendo a informação Campeão Detentor de vários títulos Que é da Trelagoa E é claro Que a gente sempre vai Valorizar aí Os nossos atletas Volto aos estúdios Obrigada Israel Oito horas em ponto Antônio Luiz Tem mais um recadinho Para a gente Do novo PAC Isso mesmo Volto a falar Para você Sobre o novo PAC Do Governo Federal Que é o maior Programa de investimentos Do país E está aqui No Mato Grosso do Sul Vai melhorar A sua vida Do seu vizinho Do seu filho E também a economia Aqui da nossa cidade Ele garante emprego Inclusão Desenvolvimento Para o nosso estado E já está Fazendo mudanças Aí com a construção Do contorno De Três Lagoas O aumento Da capacidade E segurança Da BR-267 E também Muita gente Trabalhando Nas melhorias Das estradas Não para por aí Não Tem ainda A apliação Do aeroporto De Dourados Tem mais cuidado Com a saúde Com os hospitais Universitários Ampliação Dos hospitais Universitários De Campo Grande E Dourados E também Internet Para mais de Mil e trezentas Escolas E milhares De moradias Do Minha Casa Minha Vida Você pode saber mais Sobre o novo PAC Através do site Gov.br Barra Novo PAC Novo PAC É o Brasil No rumo certo Brasil União E reconstrução Governo Federal Ana Oito e um Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Um ótimo dia Para vocês Uma excelente semana A gente volta amanhã Às seis e trinta E mais uma edição Do RCN Notícias Até lá RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora Cento e quatro anos De cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você Estoque materiais De construção Na Avenida Capitão Olímpio Mancini Três mil quinhentos e sessenta e cinco Três Lagoas Solar Referência em instalação De placas solares Formline Móveis planejados Sob medida Para você E da terra Sua imobiliária Em Três Lagoas Móveis Móveis Obrigado.